E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana aí pra vocês. Vou estar mostrando mais um método pra gente estar duplicando, somente mais uma opção, tá galera? Porque tá tendo muito glitch aí pra gente estar duplicando, tem pra gente duplicar lá com aqueles cilindros de oxigênio, tá? Na boate, tem aquele solo só para o PS4, tá galera? Tem com dois amigos, então tem uma infinidade de glitch aí funcionando. E esse glitch aqui é para o Xbox One e para o PS4, tá? É aquele mesmo que a gente buga lá no apartamento. Muita gente tá falando aí que tomou hotfix e coisa e tal. Não tomou, tá galera? Se tiver dando problema, fechem o jogo, calibram a tela, tá? L1, R1, tá? E aí vai para o modo história. Confirmem lá as definições, as políticas da Rockstar e entrem no online e repitam aí porque está funcionando. Gravei esse glitch aqui, galera. Já é 7 horas da noite, tá galera? Então, tá funcionando perfeitamente. A gente vai precisar do bunker, do centro de operações móvel, tá galera? E lá dentro do centro de operações móvel, eu já tenho que estar deixando aqui o meu veículo que eu quero duplicar, que é o Isse Futuraço, mas pode duplicar aí a Slavan, o Elege Personalizado. Se você for duplicar o carro super, então duplique, tá? Venda o original e fiquem com a cópia, porque a cópia não tem valor de venda, beleza? Bom, galera, a gente pode duplicar na boate, então deixem carros grátis em qualquer garagem lá da boate, tá? Eu vou estar duplicando desta vez lá na Arena Wars, exatamente. Siga o tutorial comigo porque tem detalhes importantes, porque às vezes pode não dar certo como aconteceu comigo e eu vou explicar lá na frente, beleza? Bom, já que o meu veículo já está armazenado dentro do centro de operações móvel, O que a gente vai fazer, galera? A gente vai colocar ele aqui, ó, tá? Bem encostado, tá? Neste cano. Tem muita gente falando que, ah, quando eu desço do veículo e tal, a bolinha azul não aparece ali do com. Galera, é simples. Não apareceu a bolinha? Então, faça como eu aqui, ó. Desceu do veículo. Não apareceu a bolinha? Volte para o veículo, tá? E vão estar ajeitando o veículo aí até que a bolinha possa aparecer e, ao mesmo tempo, a opção de dar seta para a direita. Ó, não deu de novo, tá? Então, aqui, ó, deu seta para a direita lá para mim, tá? Opção, eu venho aqui, dou uma ajeitada no veículo, beleza? Desço do veículo e confiro se está dando seta para a direita ali, ó. Tá? Deu. Desci do veículo, olhei para a bolinha. Pronto, galera. Acabou. Não tem mistério. Entendeu? Muita gente comentando, falando que tinha tomado hotfix. Gente desesperada porque a bolinha não está aparecendo. Então, galera, é isso aí. Vamos usar a cabeça aí, tá? A cabeça foi feita para pensar. Bom, galera, vamos estar indo lá para fora, beleza? E aqui, ó, a gente vai precisar fazer aquele método de teleporte. Então, se você quer fazer, vá no modo história ou no modo criador, mude o modo de mira lá, tá? Ou então, pegue um veículo de chefe ou um carro de NPC e vamos estar indo lá para o nosso apartamento de luxo. Então, eu já dei joy aqui num amigo ou qualquer um lá da comunidade, tá, galera? Já disse, não precisa ser propriamente amigo. Tem gente que acha que só porque tem que dar joy no amigo não é solo, tá? Ah, já vai precisar de amigo, não é solo. Galera, me ajude aí, né? Por favor. Então, vamos nessa aí. Já cheguei aqui, tá? Tem coisas que não entram na minha cabeça, tá, galera? Mas desculpe aí, beleza? Vamos estar entrando aí num apartamento de luxo porque a gente precisa, tá? E precisa também ter aquelas missões do Lester aqui do apartamento que esteja em andamento para a gente poder estar bugando em frente ao painel. Vou mostrar aqui para vocês que eu tenho em andamento aqui essa missão aqui, tá? Já me deu ali a opção de seta para a direita, então o Option e seta para a direita rapidamente e rapidamente eu solto o Option. Já deu de primeira. É simples, tá, galera? E aí a gente vai vir aqui em GTA Online, Kit Criminal, tá? Cancelo e vou lá no pacote Tubarão e carrego tudo aí e cancelo. Galera, se não estiver dando, faça como eu disse no início. Fechem o jogo, calibrem a tela, tá? E voltem e repitam que vai dar certo, tá bom? Cancelei aqui, eu abro o menu de interação, venho no estilo do apartamento, começo a colocar a seta para baixo aqui, clico em qualquer opção aí, tá, galera? Deu aquela bugada, a piscada e aí eu começo a colocar a seta para baixo novamente e clico em qualquer um aqui. Voltou a piscar? Novamente, seta para baixo e vou clicando aqui, até parar de piscar, tá, galera? Seta para baixo, vou clicar de novo aqui, ó. Parou de piscar, galera, então é porque bugou. Tá, veja aí que a gente cancela tudo. Eu já estou sem o minimapa e novamente eu vou abrir aqui agora o mapa e vou estar indo numa missão próxima aqui da minha Arena Wars, tá, galera? Pode ser lá na boate, tá ok? Eu estou fazendo aqui na Arena Wars. Ó, então tem um jobzinho que eu fiz aqui na porta da Arena Wars. Não vou mostrar aqui como é que é, tá, galera? Mas é isso aí. Entre na missão e dá joy aí no parceiro ou alguém lá da comunidade, tá, galera? E aí confirme o primeiro alerta e cancelem o segundo. Já estou teleportado aqui na porta da Arena Wars. E um detalhe, tá, galera? Agora sim que é o detalhe. Eu fiz inicialmente no subsolo 1 e no subsolo 2 não deu certo. Quando eu entrei no veículo e saí aqui fora, eu saí com o veículo, tá? Então, só dá mesmo para fazer na oficina aqui da Arena, tá bom? Só nessa primeira opção aí, oficina da Arena. Subsolo 1 e subsolo 2 não vai dar certo porque quando a gente entra no veículo aqui, galera, ó, no carro gratuito e acelera, a gente sai lá fora com o veículo, tá bom? Então, vou entrar aqui, ó, no LH8, carro gratuito e vamos estar acelerando aí. E aí sim, a gente tem que sair lá fora sem o veículo, beleza? Então, por favor aí, galera, já vai dando like no vídeo aí, vai dando aquela força para a gente aí, tá? Para fortalecer cada vez mais o canal aí, tá bom? Se inscrevam também se você ainda não é inscrito, tá? E acione o sino para receberem todas as notificações. E, aliás, além de acionar o sino, vai lá nas opções de receber todas as notificações, senão, possivelmente, você não vai receber as notificações, beleza? Bom, galera, tô vindo aqui numa missão em frente ao meu bunker, que é o da Fazenda. Cliquei para entrar, tá? Com o quadrado, confirmei com o X, vai lá, dá joy naquele amigo que você tá seguindo aí, ou ao conhecido, tá? Ou lá na comunidade. Confirme o primeiro alerta e cancelem o segundo. E já estamos, novamente, teleportado aqui na frente do bunker. Agora, é só entrar lá dentro do veículo, ou melhor, dentro do bunker, né, galera? Para a gente estar entrando dentro do veículo. Então, galera, acionem também aí, lá no Twitter, tá, galera? Arroba Secaverna74, para vocês me seguirem lá e receberem as notícias quentinhas aí, de glitz e tudo mais. Cheguei aqui, galera, ó, o que nós vamos fazer? Vamos entrar no veículo, só entre no veículo e mais nada, não façam nada aí, tá? E agora sim, pode sair do veículo, tá? Veja aí que a bolinha tá aí, ó, entrou dentro do com andando, vamos sair pela porta da frente, para que não haja nenhum problema aí, beleza, galera? E aí, ó, saiu aqui fora, obviamente, entro novamente no veículo, vai dar a opção de seta para a direita, eu coloco seta para a direita. Deu armazém lotado? É porque o veículo foi duplicado com sucesso, rapaziada. Então, funcionando, tá, sem essa de hotfix, é, como eu disse, tá, galera? Então, se tá dando errado, mude de sessão, ou feche o jogo e calibra uma tela, tá? Porque aí vai dar certo. Se vocês quiserem duplicar novamente, é só ir para o criador fazer uma nova sessão, porque vocês podem ver que o mapa ainda está bugado. Se sair lá fora com o veículo e acelerar, vai ficar tudo bugado, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado aí, mas antes, eu vou estar simulando a compra de um veículo, porque aqui, assim, a gente mostra, mata a cobra e mostra o pau, beleza? Então, tá aqui, galera, ó, lá na oficina da arena, tá aqui, ó, duplicado o meu isso e futuraço, beleza? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, 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 tchau!